E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e bom, dessa vez, como vocês já sabem, está na thumb, não vou enrolar, é a nossa seleção das quartas de final da Champions League, contratando dois jogadores de cada time, tá bom? Então vamos abrir e bom, vai aparecer aí na tela de vocês com uma edição que eu fiz, mas eu vou apontar aqui manualmente do Bayern de Munique, eu peguei o Neuer e o Sané, gente, eu poderia pegar outro goleiro, o Neuer está lesionado, mas para economizar dinheiro para poder ter os jogadores para fazer este desafio, tá bom? Então, temos aí que está no banco do Napoli, Kivaratskelia, Ozymin, do Benfica, Otamendi e Vlacodinos, e aí a gente tem do Milan, Theo Hernandes e Rafael Leão, a gente tem do Chelsea, Kanté e Rhys James, a gente tem da Inter, Skriniar e Dzeko, A gente tem aí, do próprio City, que a gente está, Ralandinho e Rubem Dias, e do Real Madrid, Luka Modric e Vini Júnior, olha, foi meio difícil, no meio de campo, pelos lados, a gente deu uma economizada, principalmente o Sané, que estava para a vinda, E deixa eu mostrar, antes de fazer o jogo, da nossa estreia aí, para testar o time, a evolução de cada um dos jogadores, caso vocês desejem comprá-los, e olha, até que ficou pouco jogadores mais velhos, né, que geralmente a gente compra nesses desafios, E aí, deixa eu até fazer aqui, para garantir que a gente vai estar mostrando todos os jogadores que a gente comprou, e até os que vendemos, né, para vocês verem os valores, caso queiram contratar, E o que foi o valor dele, de mercado, e o valor da transferência, foi um jogador que eu comprei pelo, como é que é, lista de transferência, ou seja, foi economizando muito dinheiro, deixa eu mostrar aqui o valor deles, Por exemplo, o Sané, foi 25 milhões que eu paguei, aí outro jogador que vale a mesma coisa, mais ou menos é o, que vale a Tiskele, vale 27, eu tive que pagar 30, ainda consegui pagar barato, né, mas, enfim, olhamos as revoluções, E bom, galera, essa é a numeração dos jogadores, escolhido aí, manualmente, por mim, tá, meus amigos, então, é isso aí, e bom, quanto a capitania, vai para o Modric, tiro livre também, e nos pênaltis, ralandinho, Então, é isso aí, é o nosso super time aí, para cima da equipe do Liverpool, na Supercopa da Inglaterra, minha gente, então, vamos que vamos, e cara, esse time aqui, tá bom demais, tá, A gente tem jogadores espetaculares no banco, e, infelizmente, até, faltou dinheiro, senão dava para trazer jogadores até melhores, E se tivesse um número maior, será que daria, são 8 equipes, vezes 3, 24, daria sim, para fazer, não, não, acho que é 23, né, que o World of Champions comporta, enfim, Enquanto isso, eu estou enrolando, porque o jogo deu aquela travadinha bonita, e eu estou com preguiça de editar, mas, enfim, vai começar a partida, é isso aí, rola a bola entre Liverpool e Manchester City, Jogo válido aí, pela Supercopa da Inglaterra, e lá vem o Liverpool, deixando a bola escapar para a linha de fundo, é tiro de meta, minha gente, É isso aí, o som do jogo está até meio altinho, mas lá vem mais ataque do Liverpool, Luiz Dias, para bater no cantinho, o Neuer ali estava tomando água, É isso aí, minha gente, vamos que vamos, lá vem o Sitão, 22 minutos, bola com ele, Leroy Saré, nosso camisa número 8, vai fazendo passe para a Haalandinho, Haalandinho vai virando, vai batendo, inflamável na trave, no rebote, sobrou para ele novamente, ele vai avançando, viu a brecha para bater, E essa vez não errou, chuto, é gol, é a do Manchester City, Haaland, ele que já está acostumado a ir fazer gols pela camisa do City, Então vamos que vamos, lá vem mais um ataque, bola com o Skriniar, ele que vai batendo também para o chute, é gol, é do Sitão, minha gente, A gente vai fazendo 2x1 de virada, meus amigos, 27 minutos, lá vem o Liverpool para fazer o gol de empate, A bola vai escapando também para a linha de fundo, é isso aí, é tiro de meta para Juan Manuel Neuer, cobrar 30 minutos, Lá vem mais Sitão, bola com ele, Rhys James, lateral direito do Chelsea, e bom, ele vai fazendo agora um passe para Erling Haaland, Que vai avançando, olha só, Haalandinho fez o lançamento, é para a Vini, Vini girou, bateu, é gol, é a do City, Meus amigos, Vini, malvadeza, fazendo aí 3x1 para a gente, é o primeiro tempo de partida, e o time está on fire, 34, bola com Haaland, Haaland fazendo o lançamento para Vini, Vini virando, batendo com efeito para o gol, e essa dupla de ataque, minha gente, Vini, Júnior e Haalandinho, minha gente, o que é isso, é um absurdo que a gente está vendo aqui, é 4x1 para cima da equipe do Liverpool, que diga-se de passagem, é uma equipe aí que a gente não contratou nenhum jogador, ou seja, era para ser um duelo mais alto nível, Mas isso aí termina o primeiro tempo, vamos lá para o segundo de partida, lá vem o Liverpool, 51 minutos, eles querem descontar, e talvez sonham com um empate para levar o jogo para a prorrogação, lá vem Manoel Noguer na defesa, é isso aí, é a 50 minutos de partida, a gente vai ganhando, vamos chegando aí perto dos 70, meus amigos, e o City ganha de 4x1, lá vem ataque, bola com screenar, screenar, para Haalandinho, Haalandinho vai avançando, e de começo eu pensei em contratar, olha só, meu Deus do céu, Haaland, que chute lindo foi esse, meus amigos, e bom, eu pensei em deixar o De Bruyne, mas aí por oportunidade, Rubem Dias na zaga era muito bom, né, aí acabei optando por ele, tá minha gente, mas é isso aí, termina o jogo e a gente ganha de 5x1, e antes de ver, eu acho que Haaland, 2 gols e 2 assistências, jogou demais, o fino da bola. E bom, tá lá essa linda taça para nós, então é isso minha gente, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, deixe seu like, se inscreva, fui galera, tchau!